Música Executando reprodução dramática Os maiores heróis da galáxia Seus irmãos mais gostosos Todos competindo em uma batalha médica Eu resisto! Música Alvo reconhecido Vou trabalhar demais Mas não se solta o companheiro de sua mão Música Já chega em mim, entendeu? Música Música Identificando o palco Você sabe que isso é errado Música 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 Vocês continuam lutando. Isso é coragem. Alvo identificado. Que pena. Atire. Não vamos precisar de prisioneiros hoje. Você não pode se esconder. Alvo localizado. Você é meu. Provejam-te. Meio. Vem cá. A derrota esmagadora para a data, Vader. Alvo reconhecido. Alvo reconhecido. Alvo reconhecido. Identificando o alvo. Você tem um vetor, uma só. Resista. Tenho o menor número. Pode ficar muito mais bem. Você está em uma desvalidão. Alvo reconhecido. Vocês estão em uma desvalidão. Alvo reconhecido. Eu não comiço salvação para você. Alvo reconhecido. Sai. Mita-se em K Carlinhos. Medo. O que você pensa? Alvo totalizado. O grande Chubaca foi incapacitado.